Mas só para... você falou um ponto principal, agora eu me lembrei que eu não tinha manifestado. Combinou na cassação do prefeito Jorge Mário, mas esse não era o objetivo, muito menos da ordem. O objetivo da ordem era zelar pela legalidade. Se algo tivesse feito que pudesse ensejar a cassação, que cassado fosse. Mas nós não estávamos lá para fazer... Para cobrar essa posição especificamente. A defesa era da legalidade. Se cometer o ato que possa ser interpretado como motivo para cassação de acordo com o decreto que trata do assunto, que cassasse. Mas dentro da legalidade, com defesa de garantia de ampla defesa, contraditória, etc., como foi feito, inclusive. Tanto que a justiça não reverteu. Bom, do plano da política local, vamos passar para um plano nacional, que é... O nosso tempo está acabando e eu não posso deixar de perguntar a vocês um assunto que é o momento... E é no momento um assunto, talvez, ligado à justiça mais quente. Que é a questão do julgamento do Mensalão, do STF, de toda essa polêmica relacionada ao julgamento do Mensalão. Qual é a avaliação que vocês, como advogados, vocês, como representantes da OAB aqui em Teresópolis... Como é que vocês veem esse momento específico em que o STF marca a posição, condenando, pela primeira vez, pelo menos, pessoas desse quilate, pessoas da mais alta esfera política, que ocuparam altos cargos na República, condenados à prisão. Como é que vocês veem isso? Vocês veem isso como um marco? Eu queria ouvir os dois a respeito disso antes da gente encerrar o programa. De fato é um marco, né? É um marco porque, na verdade, a questão da corrupção... A gente sabe que existem diversos setores da sociedade e do poder público também. E sempre percebemos que as pessoas que se envolviam, que estavam naquele contexto, embora citadas muitas vezes, embora arroladas em processos, nunca se divulgou tanto a atuação do judiciário em relação a essas pessoas. Muitas delas foram presas, muitas delas foram caçadas, mas nada disso foi trazido a público da forma como foi dessa vez. Até mesmo pela grandiosidade que foi a questão do Mensalão. Então, eu achei que foi bastante interessante trazer para a sociedade uma realidade que é do cotidiano do judiciário, mas não do cotidiano da sociedade. Então, o que se viu dessa vez, se viu outras vezes, mas não com tanta exposição. Até mesmo pela notoriedade que se tinha sobre o assunto. Então, em cima disso, com relação a isso, eu só tenho a enaltecer o trabalho da imprensa também, nesse momento, que fez com que as pessoas conhecessem ministros que nunca se ouviram falar. Quem é do judiciário conhece os ministros da composição do STF. Mas hoje, um cidadão comum, aquele que viu uma televisão, que tem a sua vida comum, já tem a sua preferência no STF, concorda com esse, com aquele. Inclusive, até já estão ventilando a hipótese de vir um daqueles ministros como presidente da república, como sendo o salvador da pátria. Até quando ele é encontrado na rua, as pessoas param para tirar foto com o ministro Joaquim Barbosa e pedir autógrafo e tal. Quer dizer, virou uma figura pública de conhecimento geral, quer dizer, que é uma coisa inédita, talvez, no cenário da justiça brasileira. Um ministro do Supremo virar uma figura pública de tamanho da notoriedade. Exato. Mas para isso tudo acontecer, não que ele não trabalhasse antes, sempre fez aquilo ali antes. Quem é do judiciário conhece o perfil de cada um deles. Mas a imprensa, divulgando da forma como divulgou, trouxe para a população em geral as características de cada um daqueles ministros e até a opinião sobre cada um deles, se está certo, se está errado. Você acompanhou bem isso também, Rodrigo? Você acompanhou aqueles embates ali entre o ministro Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa? Você acompanhava ali como quem está vendo um fláforo ou não? É, infelizmente a gente tem que precisar trabalhar, né? Então não dá para estar assistindo muito. A gente vê os flashes do noticiário. Entendo que é um marco realmente, porque as pessoas, às vezes, que não tenham princípios, vão perceber que não vale a pena estar fazendo determinado tipo de falcatruas, vamos dizer assim, porque hoje até ministro, ex-ministro da Presidência da República, que tem poder até hoje, né? Como uma reportagem recente mostra, pode ser condenado. Então, se não deixe de fazer pelos princípios, deixe de fazer pelo medo da pena, né? Então, agora, os embates, em alguns aspectos, eles são lamentáveis, porque, em que pese alguém ter uma opinião divergente da sua, né? Ainda mais que eles estão em um patamar de igualdade, ele precisa ser respeitado. Ele não pode ser ofendido, nem, vamos dizer assim, admoestado, né? Principalmente em público, porque eles estão em mesmo patamar. A justiça é uma coisa solene, né? Respeitosa. Você pode falar a mesma linguagem sem ser desrespeitoso, né? Então, ele tem o direito e a liberdade de pensar diferente, embora até se diga que esse pensamento é motivado, né? Mas ele tem esse direito, até porque nada pesa contra ele, e não é ele que está sendo julgado ali, né? Mas é realmente um marco, é interessante. Espero que sirva de forma pedagógica, né? Em todos os aspectos, e também serve para quem pensa que juiz, que advogado, é marionete, porque, ah, o presidente Lula indicou metade ou mais da metade do Supremo Tribunal Federal da Composição de quando começou. Então, de certa forma, isso foi vendido como se tivesse tudo resolvido, porque foi ele que indicou. Só que o juiz não tem que pagar dívida. Ele foi indicado pela competência dele, e o ministro Joaquim Barbosa mostrou bem isso, e que sirva isso para todos eles, né? O ministro Joaquim Barbosa mostrou outros nem tanto, né? A gente viu que outros nem tanto. Eu só acho que ele, às vezes, pode estar se excedendo nas críticas e nos embates. Ele pode fazer tudo aquilo sem críticas. Mas ele também mostrou aquela coisa, talvez a justiça sempre tão assética, tão, não é um termo em inglês aqui, tão clean, ou tão distante, ela também pode ser, embora a gente, como sempre se diz, deva ser até aos altos, né? Ela também pode ser ali, até a sua defesa apaixonada, né? O seu calor, né? É, o seu calor, até porque, talvez ali, seja o que tem acontecido, tenha sido esse clamor por justiça guardado durante tantos anos, né? Preso na garganta da população, e que, de repente, ali foi personificado pelo ministro Joaquim Barbosa. Talvez, daí, um pouco, esses excessos, que eu tenho certeza que vocês, como advogados e como profissionais, vêm ali e notam com muito mais detalhe e muito mais precisão quando há um ou outro excesso do que a população que não entende de leis. Mas eu acho que ali, nesse caso, há que se considerar o contexto geral da coisa, né? Então, eu acho que é perdoado ali, diante do quadro geral que está se julgando, né? Desse marco histórico que vocês mesmos estão dizendo aqui e constatando. Quero agradecer a presença de vocês. Infelizmente, nosso tempo terminou. Tem muito assunto para a gente tratar. Eu queria falar de outras coisas, mas eu queria falar sobre o atual momento político, eu queria falar um pouco mais sobre essa questão do Supremo, aprofundar um pouco mais as questões da justiça aqui, mas, infelizmente, o nosso tempo é limitado. Quero agradecer, mais uma vez, a presença aqui do presidente do AB Terezópolis, Jefferson Soares, do vice-presidente Rodrigo Ferreira. Desejar a vocês que a gestão de vocês, nos próximos três anos, não é isso? Três anos. Seja tão brilhante quanto tem sido aí, ao longo dos últimos dois, e não só com a sua gestão anterior, mas também com a gestão dos que antecederam no cargo, né? Na OAB, que a OAB continua sendo essa entidade tão importante como é, como foi nesse processo da cassação do ex-prefeito Jorge Marcos, que foi a luta pela legalidade, como bem ressaltou o Rodrigo, mas que continua sendo essa entidade tão importante para Terezópolis, representativa não só dos advogados, como também da cidadania aqui na cidade. Obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse programa Ponto Final. E é sempre bom lembrar que todos os programas produzidos pela Porta das Comunicações também estão disponíveis na internet, no nosso canal, no YouTube, ou diretamente no nosso site. A gente se vê na próxima edição do programa Ponto Final. Até lá! Ponto Final Ponto Final Ponto Final